Música Chipe, foi o carro! Está justo no cruzamento com a estrada! Nossa! Do outro lado vem vindo um caminhão voando! Está a centos mil e muitos centos quilômetros por hora! E lá vem ele! E vai bater com tudo no outro carro! Ele vai bater! Nossa! Vamos precisar de uma ambulância! Uma ambulância! Chamando uma ambulância no centro do cruzamento! De pressa! Uma ambulância! Rápido! Mande uma ambulância ao local do acidente! Aaaaaaah! Que problema de Deus! O que foi? O que foi? O que foi? A besta é a sirene da ambulância! Comigo não aconteceu nada, mas imagina quem estava nos carros! Estão bem feridos, pobrecita! Kiko! Kiko deixou o brinquedo apim com seus carrinhos! Não! Carrinhos são brinquedos de homens, não de mulheres! É! Não faz mal! Porque eu também não queria! Porque o meu pai me deu dinheiro pra comprar um pirulito e eu não vou te dar! Tá bom? Ah, é? Eu tô enjoado de pirulitos! Ah! Bom, vamos cuidar dos feridos! Vamos colocar os feridos na ambulância! Um, dois, que isso! Já está tudo pronto! Podemos ir! Aaaaaaah! Não acha que seria melhor pendurar esse lençol aí no varal? É que você me assustou com esse grito! Mas que grito, mamãe? Era uma sirene de ambulância! Pode ser, mas é que você me pegou e disse pra infinita! Bem, de qualquer maneira seria melhor se você gritasse em silêncio! Quero dizer, se brincar em silêncio! Bom, eu vou ver se dá, né? Bom, vamos levar os feridos logo, mas caladinhos, hein? Caladinhos! Vamos lá! Agora os feridos... Ai, papai! O que aconteceu? Ele pisou em mim! Mas todo dia, hein? Um momentinho! Em primeiro lugar, eu tropecei nele! Ia até cair! Veja, minhas mãos estão sujas de lama, veja! Pois devia tomar banho mais vezes, seu porco! Sobres, meu tesouro! Não se misturem com essa gentalha! Sim, mamãe! Gentalha! Gentalha! Absurdo! Sabe, esse caminhão vive dando trompadas, sabe? Não quer que eu chame uma ambulância? Então, os pompeiros! Então, a polícia! Os alcoólicos anônimos! Licença! Ah, Kiko! Cuidado pra não sujar roupa nas poças d'água, hein? Sim, mamãe! Vamos lá! Vamos brincar lá pra trás, então! Fora da água! Isso aqui! Vamos cuidar dos feridos! Assim! E agora? Tem ambulância e depois... Foi sem querer, querendo! É mentira! Você fez esse propósito! Eu? Ah! Tão grandona e brincando com poças de água! Minha mãe não está brincando! As mulheres brincam quando são meninas! Não quando são anciãs! Crescendo! O que acontece é que o Chaves empurrou ela! Não, 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 não! Eu estou prestei em você! Se alguém por aqui teve culpa foi você, porque eu não fiz o propósito na maior! Eu estava andando só! Eu estava andando só! Eu estava andando só! Eu estava andando por cima! 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 Eu não ia derrubar uma velha acabada dessa! Você disse velha acabada? Ai, me escapuliu! Me perdoa! Não! Eu estou falando com a mula, não com seus carrapatos! Não, velha! E outra vez me escapuliu! Você não faz! Não, velha! Eu não me escapuliu! Não, velha! Eu não me escapuliu! Eu não me escapuliu! Eu não me escapuliu! Podem continuar discutindo? Vem, rapá! O que que foi? O que que foi? Calhe essa boca! Olha aqui, senhora! Calhe essa boca! Escuta aqui! A senhora não tem direito! Cala a boca! Cala a boca! Cala! Cincinha. Papai vai aguentar os gritos do Kiko? Ele tava brincando. Bem, agora chega. Pega essa vassoura. Como disse? Quero que pegue essa vassoura. Mas não é dele, é da porteira da nossa vila. Estou falando com a mula, não com seus carrapatos. Viu só, Javi? Isso é pra você não se meter, não? Como disse? Deixa pra lá e pegue essa vassoura. Escute aqui, escute aqui direito. Se a senhora pensa que eu vou pegar a vassoura do chão, fique sabendo que tem toda razão. Papai, vai ficar recebendo ordens dessa velha cavada? Ela tava brincando, filha. Mamãe, vai deixar que ela te chame de velha cavada? Ela estava brincando. Estou falando com a mula, não com seus carrapatos. Escuro! Mamãe! Você ouviu só? Estou falando com a mula, não com seus carrapatos. Veja, já peguei a vassoura. Já tá bem segura. Que bom! Agora pode começar a varrer o pátio. Até não ter mais nem um pouco de água e nenhuma sujeira. Quer que eu comece a varrer o pátio? Sim! Bom, pra falar a verdade, tem que estar precisando de uma limpezinha isso aqui. Com licença. Com licença. Com licença, tesouro. É sim, senhor. Pode partir. Com licença, tesouro. É sim, senhor. Com licença, tesouro. O palito também é sujeira. Foi sem querer, querendo. O que foi? O Chaves me derrubou. Mas que coisa? E no pátio que eu acabei de limpar? Quer dizer, quer dizer, Chaves, vê se presta atenção no que faz. É que eu não podia ver porque eu estava trazendo a caixa na frente. Vai embora, vai embora, vai. Papai, já cheguei. Eu já vi. Chiquinha! Fala, paizinho lindo, meu amor. Que coisinha mais linda do papai. Você podia fazer o favor de me dizer o que é isso? Sim, papai. É o chão do pátio. Me refiro ao papel que você jogou. Ah, isso? Sim. O que é isso? Pois é um papel que acabo de jogar. Eu quero dizer por que não jogou na lata de lixo. Ah, não, papai. A lata de lixo está muito longe. E o que importa? Quantas vezes eu já disse que não se deve atirar porcarias no pátio da vila? Responde. Sabia que caiu o seu cigarro justo no chão do pátio da vila? Sabe o que é? É que esses cigarros vivem caindo a toda hora. Vira e mexe. Já nem sei quantos caíram. E não adianta nem trocar de marca. É, não me diga. Bom, mas não muda de assunto. Agora, de castigo, você vai procurar a lata de lixo para jogar o papel que você jogou aqui. Eu? Sim, você. Sim, eu. Ai, que delícia. O senhor gosta? Pode pegar essa. Eu acho que vai dar um jeito nessa sua cara de fome. Obrigado. De nada. É, o senhor não gosta de banana, né? N.A. ou T.U.? Não. Pois eu, sim. Eu adoro barulhas. De novo, jogando lixo no chão. Escuta, não, não, não. Um momento. É, eu sou. É, eu sou.